Fala, galera! Bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim. É isso aí. E hoje vou mostrar pra vocês o cálculo da variância. Vou tentar ser breve, vou tentar ser sucinto, né? Mas vamos lá. Olha a fórmula que tu vai ver pra variância, né? Já é um impeditivo. Tu bate na fórmula e fala assim, ó, eu desisto. Nunca mais eu vou aprender isso na minha vida. Também não queria. Minha prova tem 10 questões, se cair só uma, eu vou pra 9. Não, não faça isso. A variância não é tão difícil. O que dificulta a variância é ter que fazer sem calculadora, com números com vírgula e tudo mais. Mas numa prova, né, que você fizer sem calculadora, você consegue calcular a variância muito bem com uma mediazinha fofinha ali, sem vírgula e tudo mais. O importante é treinar também, né? Ah, mas eu preciso saber isso pra minha vida? Se eu vou trabalhar com laboratório, com pesquisa, você vai usar bastante. Só que uma notícia, um spoiler. Você não vai ser contratado por fazer uma questão de cabeça. Ah, aquele maluco ali é sinistro, ele calcula a variância de cabeça rapidinho, em dois minutos. Isso aí no máximo vão te levar pra um programa de apresentação lá, de televisão, e vão te mostrar, olha como essa criança faz conta rápido, no máximo. Mas no cotidiano você precisa ser rápido. Você precisa saber usar uma calculadora científica cheia de botõezinhos. E aí, você sabe usar calculadora científica? Você sabe usar todas as funções da sua calculadora convencional? E aí? Mas, não tô aqui pra isso agora, vou estar em algum momento. Mas agora, vou te ensinar a calcular a variância. Só peço uma gentileza, se inscreve nesse humilde canal, faça minha voz chegar pra mais pessoas. O canal cresce, de maneira modesta, mas cresce. Então a gente precisa só dar uma aceleradinha nesse processo aí, pra que as pessoas aprendam matemática da melhor forma que eu puder fazer. E aí? Variância. X1 menos X barra ao quadrado, mais X2 menos X barra ao quadrado. Reticências, mais Xn menos X barra ao quadrado. Tradução dos hieróglifos matemáticos. X1 é o primeiro valor. Você tá trabalhando com valores estatísticos. Idade. Você pergunta a idade de todo mundo. O primeiro que responder é o X1. O segundo que responder é o X2, a segunda idade. Beleza? Então o X barra é a média. Média aritmética. Então tu vai pegar todos os valores de entrada e diminuir da média. E o que faz com o resultado? Eleva ao quadrado. Pode não parecer, mas é só isso. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero a média, a variância entre 1, 3, 3 e 5. Beleza? Vamos lá. Vamos calcular a variância entre 1, 3, 3 e 5. Antes de mais nada, eu preciso da média. Média entre 1, 3, 3 e 5. Beleza? Soma e divide por quanto? Cuidado com a mania de dividir sempre por 2. Isso não é média aritmética. Média aritmética, tu divide pela quantidade. Eu tenho 4 elementos, eu divido por 4. Então a nossa média vai ser o quê? 1 mais 3 mais 3 mais 5, 12, dividido por 4. 12 dividido por 4, a média é 3. Tudo bem até aí? Achei a média aritmética, 3. Show de bola. Agora vamos ao cálculo da variância. Bom, valor menos média ao quadrado. Quem é o valor? 1. 1 menos a média, 3 ao quadrado. Mais. Olha só que legal. Valor 3. Valor 3 menos a média, 3 ao quadrado. Certo? Certo. Só que o 3 ele aparece quantas vezes? 2. Então você pode botar aqui, ó. Não precisa copiar de novo. Vai ser a mesma coisa. Beleza? Então sempre que o número ele aparecer mais de uma vez, você pode colocar essa quantidade aqui fora multiplicando. Ajuda muito a compactar a tua conta. Próximo. Valor 5 menos a média, 3 ao quadrado. Por que eu falo que com vírgula fica mais fácil? Essas contas aqui tu faz até de cabeça. Com vírgula ele te dá um trabalhinho. Faltou um detalhe. Dividir por N. Quanto que é N aqui? Quantos termos eu trabalhei? 1, 2, 3, 4 termos. Divide por 4. Está pronto? É só resolver agora. Só, Valentim. Variância. 1 menos 3, menos 2 ao quadrado. Se você errar ou esquecer o sinal, tanto faz nesse caso. Porque elevado ao quadrado fica positivo. Então não pega nada. Mas, olha que legal o que acontece aqui. 3 menos 3 é 0 ao quadrado. Mais 5 menos 3 é 2 ao quadrado. Precisava dos parênteses? Não. Precisava dos parênteses? Sim. Porque está negativo. Entende a diferença? Sobre 4. Muito bem. Está quase acabando. O que eu posso colocar aqui no final? Então, menos 2 ao quadrado é 4. 0 ao quadrado é 0. 2 vezes 0 é 0. mais 2 ao quadrado é 4. Tudo isso sobre 4. Quanto que é 8 dividido para 4? 2. Variância é 2. Ah, Valentim. Minha professora falou algo sobre desvio padrão. O desvio padrão, nada mais, nada menos, é do que a raiz quadrada da variância. Se eu quisesse o desvio padrão, era só tirar a raiz quadrada de 2. 1.43 aproximadamente. 1.41, perdão. Beleza? Então, era isso. Vou deixar você printar. Pode printar aí o exemplo. Show? Tirou a foto. E é isso aí. Muito obrigado por ter ficado até o final. Espero humildemente que eu tenha sido o mais claro possível. Beleza? Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Beleza? Beleza?